Música Militante no quadro Partido Fretilin, ato carta petição, no Comitê Central Fretilin, onde o Russo, Presidente e o Secretário-Zeral, resigna-an. Militante no quadro Partido Fretilin, em Rihunrua, Atos Lima, o Russo e o Município, em São Loures, em Rua, em Rua, em Rua, assinou na carta petição, no Comitê Central Fretilin, ato ralo a reestruturação do Partido Fretilin, também durante o mandato do presidente do Partido, Francisco Guterres Luolo, no Secretário-Zeral, Maria Alcântara, na mudança, no sempre derrota e recada a eleição. Também representante militante, no ex-membro do Comitê Central Partido Fretilin, quarta nela, o Russo e figura principal, Sir Hanessan, Rui Maria de Araújo, Osório Florindo, Agostinho Sumocho, no Siracelo, entrega na carta petição, para a CCF, onde o Russo presidente, no secretário-geral, ato resigna a Rússia e cargo, onde foi oportunidade, para a liderança, Siracelo, ato prepara a vitória, para o Partido Fretilin, e eleição a tua irmã. Ronyo, na craic, no Larançússer, a milamenta teve, resultado eleição parlamentar, 21 de maio 2003, neberra tudo, Fretilin, Fretilin, desculpa, 2023, neberra tudo, Fretilin, Lacon. Carro Liafuancelo, reta derrota eleitoral, ida, neber, atlio. E a história, pós-restauração, independência, neberra, um militante no quadro, quadro esbarato, Nini Afuan Moras, com liderança, presidente, camarada Luolo, com secretário-geral, camarada Maria Alcateri, Fretilin, Nini Avotos, tudo, ela, e a Tina, Ruanolio, Nilaran, nunca recupera, bafale, resultado, neberra, e a eleição, Tina, 2001, 2001, atlio, e a Tina, tonto, 25,75%, vírgula, 75, o equivalente, ba, 19 cadeiras, e a eleição, 21 de maio, 2023. Ex-deputado, bancada Fretilinê, russo partido, atuá-lo, renovação, ba, estrutura, nunela bela, derrota, tan, e eleição, sira, atuir, maio. Exige, ba, camarada, Francisco, Utero, Siluolo, o camarada, Maria, Amude, Alcatiri, a tu, assume responsabilidade, ba, derrota, hirak, nebe, temiona, e a lete, rode, renuncia, siranei, mandato, respectivamente, no dar, exige, be, exige, ba, comitê central da Fretilin, atu, convoca, congresso, extraordinário, nou, eleição direta, presidente, nou, secretário-geral, Fretilin, tu, ir partido, ni estatuto, haruka, i a, tinan, dois mili, vinti, quatrundê, ou ba, oi, ni a laran. Dala, los, liu, atu, evita, Fretilin, ni a derrota, definitiva, i a, elisão, sir, tu, irmay, maka, halo, renovação, ba, liderança, Fretilin, ho, de, militante, Fretilin, no ex-membro, comitê central, Fretilin, sir, ane, ameaça, se, halo, a, a, contra, presidente, partido, no secretário-geral, banheira, la, fote, decisão, conaba, exigencia, ane, Luciana Amaral, adere, Xeménez, GmN.